A ocorrência de furto de veículo, o pelotão já tinha conhecimento aí de um veículo furtado, estaria rodando na segunda companhia, na região do Jardim Aeroporto, né? Então uma equipe, equipe de Tático 90, conseguiu abordar esse veículo, então nós estamos indo pra lá pra prestar o apoio e verificar essa ocorrência aí que tá em andamento. As equipes chegam no local em que o carro suspeito foi abordado. Este é o veículo que foi alvo da ação. Focom irradiou, veículo produto de furto, passando pelo projeto Radar na Avenida Japão, motivou isso que deslocamos ao Jardim Santos Dumont, realizando saturação no local, deparamos com o veículo em movimento. De imediato o abordamos, submetido a busca pessoal, nada de lixo foi encontrado. Ele tava no interior do veículo, então, né? Estava conduzindo o veículo. Ah, entendi. O indagado mesmo informou que pegou o veículo emprestado de um amigo há três meses atrás e não sabe da procedência do veículo. Três meses. Você já tem antecedente criminal? Você tem no quê, filho? 33 só. 33 só? Respondeu uma vez? Uma vez. Você foi preso que ano que foi isso aí? 2017. 2017. Você foi preso por onde? Aqui mesmo, Mogi. Aqui em Mogi, qual bairro que foi? O... Lá no... Também, entendi. Você foi condenado a quanto dessa prisão sua? Primeira vez foi em 11h10. Aqui eu recorri e foi pra 5h10. 5h10. Você cumpriu quanto tempo desses 5h10? Desses 5h10? Preso? Preso você ficou quanto tempo? 13h10. Certo. Aí você permaneceu assinando e já matou essa cadeia, já não deve mais nada, entendeu? O carrinho aí, qual que é a situação? Esse carrinho é furto recente, né? Não, eu não tenho ciência, eu peguei um pouco, o rapaz me trouxe pra mim de boa vontade. Aham. Entendeu? Um par de procedência, ele trouxe pra mim ficar andando, trabalhar com ele. Mas ele devia alguma coisa pra você? Foi na camaradagem mesmo? Camaradagem mesmo. Mas você conhece o dono desse carro? Conheço. Tá no nome dele, ou você não sabe? Não, não tá no nome dele. Certo. Entendeu? Tá no nome de outra pessoa, de uma mulher, se eu não me engano. Aham. Porém, ele comprou dessa mulher na época. Só como o carro tá financiado, tem como transferir, né? Você teve alguma treta com ele, que ele poderia, de repente... Fazer com a pista, alguma coisa? É. Não, não. Não teve nada disso? Nada? Nada. Bom, esse veículo, a equipe já falou pra você, né? Esse veículo, ele consta como produto de crime. Não, tá bom. Então, ó, esse veículo, ele consta como produto de crime. Tá bom? Então, você tá sendo conduzido pra averiguar essa situação aí. Tudo bem? Você tá sendo conduzido pra delegacia, aí vai ser feito contato com o dono. Se essa conversa que você tá falando, o proprietário vai aparecer. Agora, esse veículo é furtado. Se a conversa for outra, você vai responder por receptação. Tudo bem? Mas você vai ver que o que eu tô falando é verdade. Não tem por que mentir pro senhor. É papo reto, entendeu? Tá bom, então. Então, a sua... Ó, veja bem, um cara, eu tirei quase quatro anos. Você acha que eu ia querer ficar andando com um carro? Dando tiro no pé, um carro roubado, se eu soubesse? Nunca eu ia esconder o carro, eu ia largar em algum lugar. Entendeu? Eu nunca vi que eu ia andar com o carro. Tá bom. Porque o carro tava ok. Seu amigo mora de... Bora ver. Tá bom. De que dia foi a data, senhor? Da ocorrência? É recente, esses dias aí. Por poucos dias, entendeu? Você falou que tá mais de quanto? Eu tenho dois meses. Dois meses com o carro. Então, alguém tá errado nessa conversa. A gente vai verificar isso daí. Bom, agora ele vai ser conduzido à delegacia de polícia, né? Então, a gente vai verificar essa situação. Tem o registro do veículo que ele tá furtado, né? Ele tá com esse veículo, foi pego no interior do veículo. E lá vai ser esclarecido se ele vai responder por receptação ou se é um equívoco ou algum mal entendido. Tem que achar esse amigo dele aí. Tem que achar esse amigo, principalmente o proprietário do veículo, que vai esclarecer essa ocorrência, qual que é o desfecho.